Hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Em uma campanha do Ministério do Trabalho e Emprego, que celebra a data, busca conscientizar a sociedade sobre a importância do combate à exploração de crianças e adolescentes. Crianças nas ruas vendendo doces, nos faróis lavando vidro de carros, meninos e meninas buscando no lixo ou no mangue uma forma de sobreviver. Cenas que se repetem por todo o país e denunciam uma triste realidade. No Brasil, antes da pandemia, já havia mais de 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que são oriundos de núcleos familiares empobrecidos, têm suas infâncias e suas adolescências ceifadas nessas condições de trabalho desumano. A Constituição Federal proíbe que crianças e adolescentes com menos de 16 trabalhem, salvo na condição de aprendiz e a partir dos 14 anos. É vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre antes dos 18 anos. A mesma proibição está na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O trabalho infantil é uma violência que muitas vezes é invisibilizada pela sociedade, naturalizada pela sociedade, exatamente porque suas vítimas são pessoas pretas e pobres. Então, essa é a realidade. Para alertar a sociedade sobre esses abusos e chamar a atenção das pessoas sobre a necessidade de se combater esse tipo de exploração, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, instituiu dia 12 de junho como dia mundial contra o trabalho infantil. E nesta data, o governo federal também reforça a importância da denúncia. As ligações para o Disque 100 são gratuitas e o canal encaminha o caso para a rede de proteção. Nós podemos e temos mecanismos muito bons hoje, que podem ser acionados para garantir o direito de crianças e adolescentes e libertá-las de qualquer tipo de violência e o trabalho infantil. A sociedade brasileira tem que assumir para si, como missão, de erradicar, uma vez por toda, essa vergonha nacional. Que é tanto a exploração da mão de obra adulta que leva à condição de análise da escravidão, como explorar uma criança. O lugar da criança é na escola.